E a Câmara de Vereadores de Arasatuba foi renovada nessas eleições. Das 15 cadeiras, 9 serão ocupadas por novos vereadores. Já em Rio Preto e Presidente Prudente, a renovação foi bem menor. Após as eleições deste domingo e a apuração que terminou tarde da noite, a composição do Legislativo foi determinada. A relação dos partidos ficou bem diversificada, mas a Câmara de Arasatuba terá 60% de renovação no ano que vem. Das 15 cadeiras de vereador, 9 foram conquistadas por candidatos que vão ocupar a vaga pela primeira vez. E a cidade terá o vereador mais jovem, que se elegeu em uma candidatura coletiva. Nós somos 7 vereadores, cada um de uma região da cidade, que serão responsáveis por trazerem as demandas da população para dentro do mandato e eu, enquanto vereador, serei responsável por levar essas demandas ao poder executivo e legislativo. Além dele, a Câmara de Arasatuba vai receber três nomes da área da segurança pública e uma mulher transexual ocupando um dos lugares. Eu quero agradecer a todos da Corrente do Bem que me elegeu, para que eu pudesse continuar o trabalho ajudando os menos favorecidos e assistencialismo nos bairros. Então, essa é a minha função como vereadora, ajudar a todos que precisam do meu trabalho. E há setores da sociedade que não tinham voz na instituição pública, né? E que agora encontram um espaço. Então, os assuntos serão introduzidos, serão assuntos novos, não discutidos, ou de grupos sociais como, por exemplo, os negros, como homoafetivos, trans, que são grupos que existem, que existiu uma demanda e que agora conseguem acesso. Então, isso vai dar voz a novos problemas que a sociedade tem e que não eram ouvidos, né? Mas enquanto em Aracatuba os novos nomes do Legislativo chamam a atenção, a maior cidade do Noroeste Paulista vai na contramão dessa realidade. Em São José do Rio Preto, 65% dos representantes da Câmara foram reeleitos. Apesar da maioria já ocupar o lugar na Câmara, há pelo menos quatro anos o vereador mais votado nessas eleições em Rio Preto é novato. O jornalista e apresentador Robson Risse, do Republicanos, que teve 6.947 votos. Vou continuar como jornalista e vou continuar trabalhando como vereador por vocês. Sempre atuando na linha de frente, em prol da saúde, em prol da educação, da geração de empregos e, com certeza, fazendo um trabalho muito decente como sempre eu fiz. E no Oeste Paulista, em presidente prudente dos 13 vereadores escolhidos pelo povo, apenas quatro foram reeleitos. O mais votado, com 2.980 votos, foi o Douglas Cato, do PTB, que hoje é o atual vice-prefeito da cidade. A partir do dia 1º do ano que vem, se Deus quiser, estaremos na Câmara Municipal. Que Deus abençoe grandemente a todos. Vamos lutar e trabalhar pela nossa cidade, para que cada dia mais a gente possa avançar.